E aí pessoal, beleza? Bom, vamos jogar aqui um pouco de tanque online Vamos ver as missões aqui que temos Ganhar experiência no modo CM Pegar caixa de blindagem dupla E acabar em primeiro uma batalha Vamos fazer essa do modo CM Nessa estação aqui Eu vou entrar aqui, aí quando eu estiver na batalha eu volto, beleza? Bom pessoal, eu entrei aqui na batalha É de 150 kills, mas vamos ficar aqui só para fazer a missão mesmo Ó, já matei um Tentar destruir o Jorge aqui Matei outro Agora morri É, dois para um não está ruim não Para o início não está ruim não Precisamos matar 20 tanques Vou tentar destruir esse mamute aqui Beleza, chamas é um perigo Já era Morri, que droga hein Que knight e knights Chamas é chato, só estou com cereja Cereja protege contra trovão, gêmeos e Vulcão Ih, olha o chama de nuvem Eita, nóis Ah, dois contra um aí Difícil né Fazer o que? Três barra três Precisamos matar 20 Vamos tentar né Aquele bin Tentar matar ele aqui Beleza, matei Matei outro Ih, morri Cinco barra quatro Não está ruim não Está bom Vamos lá Tem um trovão aqui Tricolor Ah, se destruiu Velho, que droga Esse ricochete aí Está chato hein Quase matei Eita, ele colou Brincadeira Morri de novo Olha o gelo aí Sai fora gelo Eita Eita, nóis Ele está com 35 de proteção contra mim E fica difícil DP negativa Olha o chama de novo aí Bora eu matei Beleza Sai fora gelo Está bugado O cara está bugadão mesmo Olha o cara paradão aqui Eu tenho que destruir ele Eita Boa, mataram o martelo ali Beleza Olha o Tricoloros aqui Cheguei Tricoloros Ó Matei Beleza Oito barra sete Aquele cara ali Não vou mexer com ele não Ele está Nasceu agora E vou morrer pro Jorge Vou morrer Que droga hein Oito barra oito Olha o chamas aí Vou tentar destruir ele Vamos ver Ih rapaz Que merda hein Tentar fazer essa DP Ficar melhor né Isso, os caras ficam marcando Matei Agora é você Tentar te matar agora Ah já era Mortal Vamos lá Que já fizemos Quase a metade da missão Já Eita Então vamos ali Não vou mexer com ele não Aqui ó Beleza Mais um kill Ah Agora não deu não 11 barra 11 Faltou 9 Beleza Eita Não vou mexer com o mamute Ali Aí não O cara nasceu Ele atrapalhou Sai fora Gêmeos Quero ser perto de mim Não Matei mais um Fomegante Fomegante também Não quero saber não Sai fora Ih rapaz Agora ferrou Esse chamas é chato demais 13 barra 13 Agora eu vou te matar Você vem cá Não Não vai fugir não Já era pra ti Vamos Ir nesses dois aqui Eu vou ajudar o Isa primeiro Que é conterrâneo Agora eu vou tentar matar ele Beleza 14 barra 15 barra 14 É melhor Tem que tomar um kill aqui Que é sempre bom E o cara bugou Eu buguei Vocês viram a bugada bruta Matei mais um Falou Vem cá então Vai morrer Vai morrer Já era Miserável Tava com proteção Contra ele Ele me matou ainda Rota só 4 kills 4 Matou mais um Valeu falou Nossa Sai vivo ainda Dark William Bonner Olha só Rapaz Esse é o Dark William Bonner E tem o Dark Fatima Bernardes Também É Ele até apareceu No canal Será que é o mesmo Cara Tua de zoeira Vamos tentar matar ele Matei Tentei aqui Mas não deu Eita Tô no fogo cruzado Aqui Vou sair fora Falou Pegar esses gêmeos aqui Tonhão Ah Dois contra um Não dá Os caras se viram Contra mim Só dois kills Dois kills Só Pegar aquele ricochete Ali Olha que beleza Matei Esse trovão seu E não vai dar nada Não Fih Você não vai matar Que esse trovão seu E não Talvez vá Então eu vou embora Falou Nossa Matou ainda 19 barra de 8 Mais um só Tentar destruir esse cronos Aqui Eita Meu tanque não quer nascer não Agora nasceu Pô Aí não dá Tô bugando o bruto Aqui Matei Fizem uma missão Deixa eu sair fora aqui Acabar em primeiro Eu não vou também Aí a Batalha é grande Pô Pegar aqui Destruição dupla Tenho que pegar A blindagem dupla Ou acabar em primeiro Beleza A gente entrou na batalha aqui Tentar pegar umas blindagens dupla Não sei onde cai Mas vamos tentar Acho que caiu um ali em cima Não sei Ah, caiu um aqui Caiu uma blindagem aqui Vamos tentar matar esse cara aqui Morreu Ó, o cara O cara capturou mesmo O cara é loucão Vai morrer pra mim agora Pronto Cadê a bendita da blindagem? Ó, tem uma caindo lá Vou lá tentar pegar Sai da minha frente, mano Sai da minha frente Boa A primeira já foi Beleza Vamos voltar Ó, o time tá panguando mesmo O time não tá jogando não Eita O cara me matou de longe Miserável Vamos lá tentar vencer Então O time tá jogando sério Então vamos jogar sério pra vencer E me encurralei aqui Mas ainda dá E já era Escondi aqui Beleza Miserável Matou Ah, que supreme Tem uma blindagem caindo ali Eu vou lá tentar pegar Pronto Peguei aqui mais uma Faltam oito Peguei a bandeira Sai fora Não vai capturar não Filho Aqui você não vai capturar não Falou Valeu, falou Quase Tem um shaft ali Deixa eu fugir aqui, né Tem um cara atirando em mim Não sei de onde, velho Já era Perdi a bandeira O cara tava lá atrás O time tem que defender também Olha lá O cara vai capturar aqui Beleza Pegamos a bandeira Peguei de novo aqui Eita, o shaft aí Tô sem blindagem Ferrou Ah, assim não dá O time tem mais gente Mas mesmo assim Não tá conseguindo capturar Aqui não, filhão Comigo aqui Você não vai capturar nada não Ih, rapaz Olha o shaft Ferrou Capturou ainda Olha o Dark William Bonner De novo, velho Esse cara tá me perseguindo Só pode Droga Droga No final do drug dele Quase que deu pra matar Pô, esses caras vão ganhar fácil Assim não dá, não Droga uma blindagem aqui O cara pegou a blindagem Filho da mãe Ah, só eu que tô tentando Eu vou embora Falou Pelo menos ajudou na missão um pouco Vamos ver aqui Missãozinha Preciso de oito ainda Oito Deixa eu ver aqui Vamos lá no PT1 Temos um barulho aqui De vinte bandeiras Acabando Mas não tem drug Eu vou Voltar aqui Quando eu tiver Achado Bom pessoal Achei uma passe Aqui Vamos jogar aqui Se não der pra fazer A gente tem outra hora Tentar ajudar o time Que tá Seis a um Pro equipe adversário O time tem jogador a menos Isso complica Boa Vamos tentar matar esse cara Vamos lá Eita Que bug foi esse Que droga Morri pro bug Aí não dá não Vamos time Que dá pra virar Falta seis minutos O cara pegou a nossa bandeira Mas vamos lá Quem tá atirando em mim Vai morrer Fim não Fácil ainda Morreu Toma Morreu também Tem um cara Delugado ali Vamos esperar um pouco A blindagem A blindagem Chegou Peguei Valeu Falou Sai fora daqui Rapaz Sai fora Vamos lá tentar Capturar a bandeira Colocar uma mina ali Capturei um Mesmo Mesmo drogado Você não me matou Enfim Se eu matei Ela tá ruim Vamos lá Eita Olha ele aí de novo Agora matou Tá sete a dois Vamos lá tentar Capturar mais uma Vamos Vamos franco Vamos Ei Só tem eu ali no ataque Pô Cadê o time O time tem que ajudar também Senão fica difícil Vamos lá que dá certo Delugar aquela blindagem Sobe meu filho Sobe Bora capturar Vai Pegar essa blindagem Aqui pra ajudar na missão Não vai dar pra fazer a missão Mas nós vamos tentar Perdeu? Aí não Pô Mas já pegamos Vamos lá Tem uma mina ali Caiu no buraco Cara velho Pelo amor Toma a mina aí também Morri Pega a bandeira Pega a bandeira Vai Pega a bandeira Aí não Morreu Isso vai Pega Pega Eita Nós Acho que ferrou aqui Mas vamos tentar Pode tirar Meu fumegante Seu aí Não dá nada Não Falou Sai da frente Sai da frente Eita Nós Beleza Capturamos Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima deles Vamos pra cima Agora eu vou morrer Eu acho Morri Agora eles estão na retranca Estão vendo que tá complicado Segurar Mas vou tentar ir pra cima Pega o droguei E vambora Ei caramba Vamos lá Olha o amigo Deu Ah Filho da mãe É Acho que não deu pra ganhar Infelizmente não deu Não deu pra fazer a missão também Vamos ver se captura Pelo menos mais uma Olha o cara aqui Pensando que vai conseguir Valeu Falou Vamos lá Hugo Mais um kill Peguei e fui embora Falou Mais um Vou capturar Pelo menos Eu vou capturar Quatro Boa Lipinho Vai lá Dá cobertura aí Vambora Eita Vou morrer Vou morrer Vou morrer Nossa Agora Agora morrer Pega a bandeira aqui Boa O cara tá em cima do outro lado Vem, 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 vem Captura Boa garoto 7x5 Vou me esconder aqui Vou esconder aqui O 7x5 é Recuperamos um pouco Mas não deu Mas não deu Infelizmente não deu Infelizmente não deu Tá bom Tá bom, 7x5 Tava 7x1 Quando eu entrei Aí o time encorpor Acabou aí Vamos lá aqui Bom pessoal O vídeo foi esse aí Beleza Não deu pra fazer outras missões É muito grande O vídeo fica grande Demora muito pra renderizar também Então se você não é inscrito Se inscreva Se você gostou Dê like aí Beleza Vou trazer mais vídeos De tanque online Beleza E até o próximo vídeo